Olha só, três homens morreram em confronto com a polícia. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam fazendo piquenique? Eles estavam tratando as pessoas bem? Eles estavam trabalhando? Não! Eles estavam fazendo seis pessoas reféns pra roubar. E a polícia foi lá e agiu como tem que ser. Douglas Fernandes volta à tela do Cidade Alerta e conta tudo pra gente. Inclusive, Branquinho, esses três suspeitos já têm várias passagens pela polícia. E nessa nova ação, eles fizeram então seis pessoas reféns em um clube. São funcionários de um clube em Cidade Ocidental, um local de lazer bastante conhecido. E eles estavam preparando para abrir esse clube quando foram surpreendidos por esses bandidos. Eram três que aparecem nas imagens, inclusive, encapuzados com um capuz, tentando esconder a fisionomia e eles fizeram o maior terror com essas vítimas. Além da pressão psicológica, eles colocaram ainda algemas nestas vítimas, renderam elas, pegaram todos os objetos possíveis e uma caminhonete. Só que a sequência dessa história, eu vou deixar o Tenente Chicaroli aqui contar pra gente, porque logo em seguida que as vítimas conseguiram acionar a polícia, o que aconteceu? Boa noite. Boa noite a todos. Exatamente, como você bem disse, indivíduos aí de altíssima periculosidade, eles invadiram esse estabelecimento, fizeram seis pessoas de refém, inclusive mulheres, as amordaçaram, as amarraram e roubaram objetos, roubaram celulares, roubaram dinheiro e espécie, com extrema violência e roubaram também uma caminhonete no momento da fuga. E em cerca de 10 a 15 minutos, somente após o fato, as equipes de Rotam visualizaram essa caminhonete roubada, houve um intenso acompanhamento pela BR-040, momento no qual os indivíduos viram que não conseguiram empreender fuga e desembarcaram bruscamente atirando contra a equipe de Rotam. Agora, Tenente, esse clube é bastante movimentado, essas vítimas foram logo surpreendidas pela manhã, né? Exatamente, esses indivíduos aí invadiram o estabelecimento no momento em que eles estavam abrindo e cometeram esse crime bárbaro. Posteriormente, atentaram contra a vida dos policiais, que revidaram a injusta agressão, vindo os três indivíduos a óbito no hospital. Agora, Tenente, explica pra gente a ficha corrida desses elementos, porque são pessoas, como o senhor diz, perigosas e fizeram terror com essas vítimas. Exatamente, cumpre ressaltar que um dos indivíduos já havia dois homicídios, o outro já havia outro roubo com restrição da liberdade, um indivíduo havia passagens criminais por tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo, sequestro, ou seja, indivíduos de altíssima periculosidade e que atuavam ventemente nesse tipo de crime. Tenente, explica pra gente também a função da polícia nas ruas, porque foi justamente por causa da comunicação via rádio que vocês conseguiram visualizar essa caminhonete em sentido contrário numa importante rodovia, que é a BR-040, que fica ali no entorno de Brasil. Exatamente, as equipes de Rotam estão idiotunamente em prol do cidadão de bem e sempre atentas a qualquer fato, a qualquer atitude suspeita, a fim de que possa comprometer o cidadão de bem. E nisso vocês conseguiram recuperar praticamente todos os bens que foram subtraídos. E foram recuperados todos os bens subtraídos, celulares, bolsas, a caminhonete roubada, uma quantia aproximadamente em 7 mil reais. Vamos ressaltar também que foi cerca de 10 a 12 minutos, pouquíssimo tempo após o fato, e que todos os objetos foram apreendidos. Além de também quatro armas de fogo que esses indivíduos usaram no roubo e atentaram contra as vidas dos policiais. Tenente, eu não sei se você vai ter essa informação, mas qual é o perfil desses bandidos? Hoje em dia o perfil do indivíduo que comete crime, ele é um perfil bem variado. Então assim, são indivíduos que ainda optam por esse tipo de crime, no entanto a polícia militar, o batalhão de Rotam, está sempre pronto para coibir e combater qualquer tipo de modalidade criminosa. E quais os riscos que essas vítimas acabaram passando diante desta agressão? Com certeza foi um altíssimo risco, porque são indivíduos de altíssima periculosidade, já com outros roubos, já com homicídio nas costas, ou seja, são indivíduos de altíssima periculosidade que amordaçaram, que bateram nas vítimas, ou seja, indivíduos que não mostraram nenhum tipo de compaixão ou remorso por suas atitudes. Tenente, muito obrigado pela participação e agradecer também aos outros policiais que estão nesse Ao Vivo com a gente, e dá para perceber, Branca, inclusive nas imagens, que as vítimas foram surpreendidas, elas não tiveram nem tempo de reação de correr desses bandidos e foram então amordaçadas, usaram inclusive algemas para poder imobilizar essas vítimas, só que 10 a 12 minutos depois eles conseguiram ali se soltar, as vítimas conseguiram se soltar e acionaram a polícia e os três bandidos, infelizmente, deram de cara com a Rotam, tentaram agredir os militares, eles reagiram e o resultado foi esse que a gente falou agora.